Olá, boa tarde, eu sou Patrícia Rocha e esse é o podcast Dois Minutos Band News. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa em operação que investiga o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Maxwell participou de campanas para o planejamento do assassinato da vereadora. A prisão foi possível após delação do ex-PM, Elcio Queiroz. Preso desde 2019, ele confessou participação no crime e apontou Rony Lessa como autor dos disparos. Além de Suell, a PF também cumpriu sete mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e região metropolitana. A Receita Federal liberou nesta segunda consulta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Cinco milhões e meio de pessoas vão receber e o fisco vai desembolsar sete bilhões e meio de reais. O depósito vai ser feito no dia 31 de julho na conta informada pelo contribuinte. E a cantora Lene Andrade morreu nesta segunda no Rio de Janeiro. A artista de 80 anos estava internada no Hospital de Clínicas Jacarepaguá. Em comunicado dado aos fãs através das redes sociais, disse A diva do jazz brasileiro, Lene Andrade, foi improvisar no palco Eterno, segundo a postagem. Ela havia sido internada na última semana depois de uma piora em seu quadro clínico. A artista se recuperava de uma pneumonia desde junho, quando foi entubada. E a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo com direito a um verdadeiro show. Três gols de Ari Borges e um golaço de Bia Zanerato. Placar 4 a 0. Foram mais de 30 finalizações. O Brasil e a França agora se enfrentam no próximo sábado, no jogo mais difícil da primeira fase para as brasileiras. E claro que a gente segue na torcida. Esse foi o 2 Minutos Band News. Até a próxima edição, às sete da noite. Legenda Adriana Zanotto